...pra isso, porque tira o cara que pode fazer o Flamengo ganhar três pontos. É uma guerra de vaidade, Dani, tá todo mundo errando, todo mundo se complicando. E quem tá se prejudicando? O verdadeiro torcedor do Flamengo, que pagou ingresso pra assistir lá o jogo. Eu acredito que o Felipe Luiz não foi consultado, isso foi uma decisão da diretoria. O Felipe, e ambiente, e jogadores, o Felipe, ah não, eu não preciso dele pra esse jogo. É isso aí, o time tá desfocado, ele precisa sim do Gabigol. O Gabigol chegou a esse estágio de poder fazer isso, fazer dois gols, com as oportunidades que o Felipe deu a ele, inclusive, de aguardar ele ir melhorando, o condicionamento, etc, que no início foi meio arrastado, ele foi bancado pelo Felipe. Então agora, se ele chegou num ponto legal de ajudar, ah, mas o que tinha que ganhar, já ganhou. Então eu não acredito que o Felipe gostaria de não contar com ele, ou seria, não é não gostaria, que ele seria indiferente a isso. Tá muito claro que foi uma decisão da diretoria. E aí, só vejo nessa interrogação aí duas coisas. Ou apresentar uma proposta pra ele, ou desligar ele até o final do ano. Porque ir lá e conversar com os caras e perguntar o quê? Se não é pra desligar... Ou pra renovar? Ou pra renovar, vai falar o quê com esse cara? Você não podia reunir hoje, presidente? Não podia reunir hoje? Não, claro, e já resolveu isso. A nota do Flamengo dá a entender que os representantes do Gabriel não estão no Rio de Janeiro, né? Mas a tecnologia nos possibilita conversas online, enfim. Tá, mas qual outra saída teria essa reunião? Qual desfecho teria? O Gabriel coloca lá, remotamente ou pessoalmente. Exato. Não, é que assim, eu confesso que eu fiquei surpresa de ouvir você, presidente, e o Pascoal, pensando na possibilidade da diretoria do Flamengo estender, dar a ele um contrato maior. Não passa na minha cabeça. Pelo que eu conheço de bastidor do Flamengo, essa reunião é no seguinte sentido. E aí, você tá afim de jogar até o final do ano? Vai ficar de bico fechado? Ah, que bico fechado? Ele já abriu o bico, não tem mais isso. Vai dar pito nele agora? Vai puxar a orelha dele agora? Ah, mas vai... Que bico fechado agora? Eu acho que é nesse sentido. O Flamengo tá mais interessado em que ele... Só essa declaração, só essa declaração, dele dizer que vai pro meio da torcida, é jogar a torcida contra a diretoria. Sim, virou uma guerra. Mas eu não vejo outra coisa... Virou uma guerra, gente. O que o Marcos Mariano vai falar? Só quem tá sendo prejudicado é o... E aí, você tá... E aí, você tá... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto